Você que tem pai, mãe, avô, avó, uma pessoa importante para você numa clínica de repouso aqui de São Paulo, por favor, muito atenção, que nós vamos fazer uma denúncia gravíssima. A dona desse lugar já está na cadeia. O que você vai ver é um show de horrores. As imagens são deprimentes. Imagina que você vai levar essa pessoa para essa clínica de repouso e ali na portaria para conseguir o teu dinheiro. A propaganda é maravilhosa. É incrível. Só que o que esses donos, esses pais, escondiam dos filhos, ficavam do lado de fora, eram essas condições que nós encontramos aqui. Tinha até idoso amarrado, como se fosse um delinquente. E como é que ficou tanto tempo assim sem ninguém descobrir nada? Será que nenhum filho sabia disso, gente? Põe no ar. No material enviado aos policiais por uma ex-funcionária da clínica de repouso, registros chocantes. Os idosos seriam obrigados a dormir com as mãos amarradas. O paciente que não tem necessidade de estar amarrado, eles ficavam amarrados. Ela falava que era por causa, para não atrapalhar o trabalho das meninas. Alimentos mal armazenados, que poderiam explicar os frequentes casos de infecção intestinal. Tem um áudio dela relatando que eles têm muita diarreia. Ela sabe, ela está ciente disso. Condições precárias de higiene. Racionamento do uso da água para limpeza e para o banho dos idosos. É dois minutos o banho dele. Nesse vídeo, até ratos aparecem circulando pela cozinha do chamado lar. Nenhum rato andando aqui na cozinha. Olha ali, ela abriu a porta. Bom dia, tudo bem? Polícia, mandado de busca. Pois não, o que se trata? Mandado de busca e apreensão para a casa da senhora. Como assim? Uma ordem do juiz. Não entendi. Vai entrar aí, senhora. Dá licença. Dá licença. Por favor. A proprietária disse que não entendeu esse mandado de busca e apreensão. Dá licença, a gente pode acompanhar. Mas reportagem também? Sim. Por quê? A senhora é a proprietária da clínica? Sou, mas por quê? Se eu não autorizar a reportagem? Nós temos fotos, várias provas de que os idosos aqui estão sendo mal cuidados. Mas eu não quero a reportagem, por favor, eu só quero a polícia, por gentileza. Enquanto acompanhávamos a operação policial do lado de fora da casa de repouso, uma outra ex-funcionária decide quebrar o silêncio. Ah, os pacientes dormiam todos restringidos. Amarrados? Sim. Maria é técnica de enfermagem e por seis meses viu de perto o que jamais imaginou presenciar em uma casa longe de ser digna de repouso. Ela não deixava a gente nem ter contato com os visitantes. Para não correr o risco de denuncia? A família que ia visitar, a gente não podia ter contato. Já com medo que a gente entregasse ou que falasse alguma coisa, né? Ana Maria também fez questão de desabafar sobre o tratamento que, na opinião dela, acelerou a morte de sua mãe. Tipo, se minha mãe entrou aí, minha mãe saiu daí morta. 22 dias, foi o suficiente para matar minha mãe. 22 dias apenas? 22 dias minha mãe ficou. Nós recebemos a informação de que 17 idosos recebem cuidados nesta casa de repouso. Aqui a gente vê também um varal com roupas estendidas. Ali, ó, os policiais estão recolhendo materiais, documentos. Estão em busca, né, até mesmo de evidências desses maus tratos. O que a polícia encontrou neste primeiro momento? Remédios vencidos, algumas cartelas cortadas para não aparecer a data de validade. A proprietária da clínica, Yara de Oliveira Logarese, ainda não sabia. Mas não sairia da delegacia logo depois de prestar depoimento. Está sendo autuada por crime contra a saúde pública, em princípio, por causa da medicação vencida e com as validades adulteradas ou suprimidas. Cabe fiança, doutor, neste caso? Não cabe fiança, é um crime de homem. Eu nem sei se essa senhora acredita nas mentiras dela, porque ela falou para o delegado que fazia algo muito bom, eram idosos que não conseguiam ficar com os filhos e que ali tinham tratamento melhor do que teriam lá na casa. De fato, tem filho que não vale nada. De fato, tem filho que não está nem aí. Mas, minha senhora, generalizar já é uma baita de uma mentira. E outra coisa, a senhora não fez uma boa ação para ninguém. Amarrar idoso, dar medicamento vencido, comida estragada. Isso não é uma boa ação. Mas aqui está melhor do que estava lá. Continua sendo errado do mesmo jeito. Patifaria todo o seu depoimento contado à polícia. Eu fico só me perguntando para encerrar o assunto. Será que nenhum filho sabia disso? Tudo bem, tem algum ou outro que pode até ser descuidado, deixa a mãe lá, nunca vai visitar. Eu acho isso bem errado, mas ninguém sabia disso? A verdade é que tem maus profissionais, clínicas que não são fiscalizadas. Mas tem muito filho ingrato, sabe? Claro que tem. Eu conheci aqui uma clínica na zona norte de São Paulo, fui lá e ia ser uma constante. Deixa lá, na primeira semana vai visitar, na segunda já vai meia e aí desaparece. Chega uma hora aqui, né? Desaparece, lamentável. Tem um pouco da família também, com falta de responsabilidade, sabe? Olha como se fosse um problema. Um estorvo. Um pacote de problemas. E se esquece que quando era pequena era a mãe que ia lá, pegava no colo, trocava a fraldinha. Impressionante. Em gratidão pura.